Entrando no octógono como o quinto colocado da categoria até 93 quilos, Thiago Marreta tinha uma grande chance de se aproximar de uma disputa de cinturão caso vencesse Magomedian Kalaev. Mesmo tendo perdido três lutas seguidas recentemente e interrompido essa sequência negativa, com uma vitória não muito empolgante sobre Johnny Walker, a posição do brasileiro e também a conjuntura da divisão como um todo permitiam esse tipo de arranjo, que poderia deixar ele apenas uma vitória de um title shot. Por isso, considerava essa luta e, claro, uma eventual vitória também, como de fundamental importância para o carioca, que está prestes a completar 39 anos e, com triunfo, garantiria aquela que poderia ser a sua última corrida pelo cinturão. E acredito que o mais decepcionante após os 25 minutos de Marreta e Kalaev é justamente notar que dava, que era possível sim para o brasileiro bater o russo. Não me entenda mal, a vitória do Kalaev é justíssima, seja por três rounds a dois como marcou um dos juízes ou por quatro rounds a um, como marcaram outros dois e eu mesmo pontuei assim. A grande questão aqui é o bendito do se. Ficou a impressão por diversas vezes que, se o Marreta tivesse apertado o passo um pouco mais, era o suficiente para dar bom. Kalaev respeitou demais as mãos do brasileiro. E, embora tenha sido perigoso também nos contra-ataques, nas raras oportunidades em que sofreu pressão, se mostrou bastante desconfortável. Mas Marreta, a exemplo do que já tinha acontecido na luta contra Johnny Walker, andou pouco para frente e não buscou ser o agressor do combate, exceto, talvez, com os chutes baixos. Esses, sim, fluíram bem. O primeiro round foi bastante econômico por parte dos dois atletas, com poucos golpes lançados e conectados. Ainda assim, nas poucas chances criadas, quem foi mais perigoso foi Ankalaev, com seus cruzados. Um deles, inclusive, chegou a balançar Marreta. O segundo round já ia mais ou menos na mesma toada, com o Russo respeitando bastante o poder de fogo do brasileiro e Marreta evitando engajar sem se sentir muito seguro. O receio do Russo se mostrou justificável quando Marreta conectou um bom golpe e desequilibrou Ankalaev, que rapidamente buscou o clinch. Dali, Marreta desengajou, conectou um bom golpe na têmpora de Ankalaev, que, dessa vez, sofreu o knockdown e terminou o round com Marreta por cima pressionando. Mas se parecia que, para o terceiro round, a gente ia ver a maré virar em favor do brasileiro, o que aconteceu foi uma volta à dinâmica dos 5 minutos iniciais. Pouca ação, muito estudo e os cruzados do Russo sendo o grande fiel da balança. No início do quarto round, Marreta ouviu bem as instruções do córner e aplicou uma blitz logo de cara em Ankalaev, que ficou meio perdido e acuado. Só que o avanço, principalmente por ter acontecido na parte final da luta, parece ter custado o restinho do gás do tanque do brasileiro, o que acabou comprometendo os 10 minutos finais da atuação dele. Ankalaev também seguiu sem se expor demais, fazendo apenas o suficiente para não ser nocauteado e garantir a vitória na papeleta dos juízes. Após a luta, Ankalaev tentou se justificar, dizendo que buscava se testar durante 25 minutos, já pensando em uma eventual disputa de cinturão. A John Ennick lhe disse, Eu queria lutar 5 rounds para saber como eu ia me comportar em uma luta de 25 minutos. Eu sinto que mereço uma disputa de cinturão contra o vencedor de Glover e Pro Hasca, mas isso vai depender do UFC. Não sei se essa história me convence muito, mas principalmente não acredito que o Ankalaev vai receber um Tyrell Shot direto depois dessa vitória, mesmo vindo de 8 triunfos consecutivos. Nos próximos meses, por conta do Ramadã, que vai do dia 1º de abril a 30 do mesmo mês, o Ankalaev vai ficar indisponível, estando apto a retornar somente no verão do Hemisfério Norte. Assim sendo, restam duas alternativas mais viáveis sob o meu ponto de vista. Ou um duelo contra Anthony Smith, atual quarto colocado do ranking, ou uma luta contra o perdedor de Alexander Rakic e Jan Blachowicz, que ainda não tem data para acontecer. Uma outra possibilidade, essa um pouco mais remota, é que o UFC desista de reagendar a luta entre Rakic e Blachowicz após a lesão do polonês. Assim, a luta seria desfeita e seria casado um Tyrell Eliminator entre Ankalaev e o austríaco. Para Marreta, o próximo desafio deve vir de trás do ranking. E aí deixo aqui dois nomes que podem fazer sentido. Dominique Reyes, caso os matchmakers queiram fazer um duelo para ver quem ainda tem garrafa vazia para vender. Ou de amarrar o Rio, caso optem pela velha narrativa do Leão Novo indo atrás dos veteranos. Na luta co-principal da noite, Marlon Moraes chegou à sua quarta derrota por nocaute ou nocaute técnico consecutiva, a quinta derrota em seis lutas, sendo que o único triunfo dessa série foi aquela vitória por decisão dividida contra o José Aldo. O algoz da vez foi o chinês viável Song Yadong, que com o nocaute no primeiro round, deve subir no ranking e provavelmente até estrear no top 10 da categoria. Após o duelo, Marlon tirou as luvas ainda no octógono e muitas pessoas interpretaram o gesto como anúncio de aposentadoria. Eu, particularmente, não vi assim, mas está aberto para a interpretação. De toda forma, a situação de Marlon fica complicadíssima na organização e é provável que ele fique até com emprego a risco nos próximos meses. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou da vitória do Magomedian Kalaev sobre o Thiago Marreta e se, assim como eu, você ficou com a impressão de que dava para o Marreta ter virado a chave, ter pisado um pouco mais no acelerador e, quem sabe, até ter saído com essa vitória. Se você ainda não é um wrestler all-american, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e também concorre todo mês ao sorteio de camisetas exclusivas do canal. Se puder também dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube e eu fico bastante agradecido. O like, aliás, hoje vale porque eu fiz as pazes com o barbeiro, como muitos de vocês sugeriram recentemente. Então, agora que eu já não estou mais barbado e cabeludo, está tudo ok, pode dar o like sem medo de ser feliz. Nesse mesmo UFC Fight Night, vai ter outra resenha, dessa vez do Renato, falando sobre a luta entre Alex Poitain e Bruno Blindado. Assim que ela estiver disponível, ela vai aparecer aqui em cima, beleza? Valeu, um abraço e até mais!